Nesse vídeo, eu trouxe para você as principais tendências para 2022 que eu vi aqui na Casa Cor, mas também que eu pesquisei, que eu vi referências, enfim. Se você está construindo, reformando ou se quer mudar alguns detalhes da sua casa, fique até o final que eu vou te trazer as principais tendências que eu vi. Espero que você goste e coloque também na sua casa. A primeira tendência que eu vi, não somente na Casa Cor, mas em muitos outros lugares, é trazer a natureza para dentro de casa. Seja colocando vasinhos de planta, com plantas dentro de casa de todos os tamanhos, plantas pequenininhas em cima de bancada ou num armário, até plantas enormes em grandes vasos ou até mesmo jardim interno dentro da sua casa. Outra coisa também dessa questão de trazer a natureza para dentro de casa é não somente com plantas, mas trazer a luz natural para dentro de casa. Eu acredito que a gente tem passado mais tempo dentro de casa e tem notado o quanto faz diferença ter uma casa acolhedora, aconchegante e confortável. E ter iluminação natural faz toda a diferença. Então, grandes aberturas que a gente tem integração com jardim na área externa ou com a varanda, se você mora em um apartamento, estão fazendo um grande sucesso e é uma grande tendência. Uma outra coisa que também tem visto da natureza para dentro de casa são os materiais. Então, o que eu vi na Casa Cor de madeira e pedra não está no gibi. Foi muito. Muitos ambientes que trouxeram pedras naturais, revestindo paredes e até mesmo no piso. E madeira, seja no piso, em painéis, nos mobiliários, no teto, seja madeira mesmo ou imitações como o piso vinílico ou o teto vinílico. Enfim, tantas opções que você pode trazer essa sensação de natureza para dentro de casa. A segunda tendência que eu vi bastante por aqui foi trazer formas orgânicas para dentro de casa. Então, espelhos, não mais aqueles espelhos quadradinhos. As ilhas, nem as ilhas das cozinhas estão mais tão pontudas, quadradinhas, retas. Elas estão mais orgânicas. Então, as linhas estão orgânicas, trazendo um pouco mais de naturalidade para dentro de casa. Então, não é mais só aquela... Claro, a gente continua, permanece tendo vários produtos, vários móveis, tendo linhas retas. Mas existem outras maneiras de trazer essas linhas orgânicas para dentro de casa. E algumas são bem fáceis, como, por exemplo, um tapete, um espelho ou coisas pequenas. Às vezes, até um vaso que não tem uma forma tão retinha. É uma tendência bastante forte, que eu acredito que vai ficar aí por um bom tempo. Uma terceira tendência são os móveis versáteis. Móveis que podem ser usados para diversos usos, que têm uma praticidade no uso. Ou até mesmo em dois ambientes separados. Você pode usar ele de formas diferentes. Uma coisa que eu vi bastante na Casa Cor foram os sofás, que eram para dois ambientes. Então, se aí na sua casa você tem uma sala de estar e uma sala de receber visitas, uma sala comum, você pode colocar um único sofá e ele tem esse acesso pelos dois lados. E aqui na Casa Cor está tendo muito esse tipo de sofá. Em vários ambientes, eu vi, fica lindo, fica integrado. E às vezes, não necessariamente, o sofá precisa ser o mesmo tom. Às vezes, em um ambiente tinha um sofá que, para um lado, ele tinha um tom mais escuro. E do outro, ele tinha um tom mais claro. Só lembrando que o ambiente tem que ser harmônico. Então, não vamos fazer algo muito exagerado de um lado e de outro. Ou se você quiser optar também pela mesma cor, fica lindo. Mas não só o sofá. Existem outros móveis que você pode trazer para a sua casa, que são versáteis e que vão ajudar no uso do dia a dia e trazer mais praticidade para a sua casa. Quanto aos tons, as cores, as texturas que a gente traz para dentro de casa, nas tendências de 2022, eu vi muito tom voltado para o bege. Mas com os pastéis voltados para o bege, para o marrom um pouco mais claro, para o rosado. Vi muito o ambiente com pinturas ou texturas nos tons rosados, sem ser infantil, sem ficar muito afeminado também. Na verdade, são ambientes que são bastante versáteis, que você pode utilizar em casas comuns, de famílias comuns. Não tem problema usar o rosado, não fica nada infantil, claro, sabendo usar. Fica lindo, é uma tendência. Está tirando um pouquinho daquele tudo era cinza, né? Antes a gente tinha uns tons mais claros, mas eram tudo voltado para cinza. E agora eu tenho visto bastante essa pegada de ser mais bege, mais para o tom da terra, terracota. Enfim, esses são os tons que eu acredito que vai vir muito forte este ano. Uma outra tendência é o estilo retrô. Mas não necessariamente fazer todo o ambiente retrô. Naquela de o piso vai ser preto e branco, as paredes vão ser... Não, nada disso. A ideia é trazer móveis que tenham lembranças afetivas, para você, para a sua família. Móveis que às vezes você herdou de alguém, você herdou um móvel da avó. E principalmente porque esses móveis mais antigos, muitas vezes de madeira, eles são feitos com madeiras de qualidade, o que faz com que eles durem anos sem nenhum problema. O que você pode fazer? Às vezes as pessoas não gostam muito da cor, normalmente é uma cor mais escura. Você pode pintar o móvel, deixar ele um pouco mais clarinho, para combinar com a decoração mais contemporânea. Mas apesar das linhas dele serem diferentes das linhas contemporâneas, ele fica lindo inserido, o móvel é um antigo inserido em uma arquitetura mais contemporânea. Porque a memória afetiva é o que está em tendência. Com a pandemia, a gente começou a olhar um pouco mais para dentro de casa. a valorizar nossos espaços, o que tem dentro, como a gente se relaciona com a casa e como a gente se sente em casa também. E um lugar que chamou bastante atenção e que virou um ponto de destaque na casa e que eu vi muito na Casa Cor, foram as cozinhas. Elas ganharam um papel de destaque nas nossas casas. Porque é um lugar onde tem comida, normalmente as pessoas se encontram, não é mesmo? Então a cozinha virou um ponto de encontro. Ela já era um ponto de encontro, mas como a gente passa mais tempo em casa e agora até recebendo mais pessoas em casa, a gente tem a sensação de que a cozinha, ela merece um destaque especial. Tem alguns pontos que eu achei interessante ressaltar. A primeira delas é que muitas pessoas me perguntam sobre bancadas. Às vezes, bancadas de pedra e às vezes o tipo de pedra que a pessoa quer escolher para a cozinha não é tão adequado ou não se adequa ao bolso dela. E uma coisa que eu vi bastante foram bancadas de porcelanato. Então se você está querendo uma bancada mais clarinha aqui, que até seja um mármore, uma possibilidade é que você faça uma bancada de porcelanato marmorizado, que tem bastante resistência e que vai ficar lindo. Dê preferências, nesse caso, a peças maiores. Então existem peças de diversos tamanhos no mercado, mas de pelo menos aí um por um é um tamanho ideal aí para começar. Mas eu sugiro que você faça com peças maiores para ter menos emendas, porque quanto menos juntas, melhor, fica muito mais bonito. Mas outra tendência que eu vi bastante ainda em cozinha, mas permeando um pouquinho agora os banheiros, são os metais. A gente tem muito metal preto. Eu vi muito metal preto. Aqui nessa cozinha, por exemplo, a gente tem o metal preto. A torneira é preta. Mas não só o preto, como o rosé gold. Então metal e banheiro, a torneira, mas também a cuba, o chuveiro, o misturador, enfim, todo o banheiro e cozinha, ou no preto ou no rosé, fica lindo e é uma tendência que eu vi bastante. Principalmente quando você combina ele com tons mais claros. Quando o ambiente é todo mais limpo, mais branquinho ou mais bege, dependendo do seu espaço, fica muito bonito porque o metal dá um contraponto e chama a atenção. Se você quer apostar na tendência dos metais, aposte em metais tanto preto quanto rosé gold. E se você quer ver, conhecer um pouco mais desses metais, eu vou deixar também o link aqui. Na living a gente tem várias opções de metais nesses dois tons. Muitos do que a gente viu aqui na Casa Cor. Uma outra coisa que eu vi bastante foi formas circulares. Eu comentei sobre as formas orgânicas, mas eu também vi bastante formas redondas. Então, tanto em tapetes quanto em espelhos. E vi também as cubas, muita cuba de banheiro redonda. Então, é uma possível tendência aí, se você quer estar escolhendo esse tipo de material para a sua casa, está escolhendo o espelho ou um tapete. Inclusive, existem alguns lugares aqui da Casa Cor que eles fizeram tapetes redondos e sofás também redondos. Então, combina com aquela ideia que eu comentei mais cedo sobre as linhas orgânicas. Já era uma tendência, mas essa eu tenho certeza que vai permanecer, que é a integração dos espaços. Então, a cozinha já se tornou uma parte social da nossa casa. Então, muitas pessoas, quando vão me procurar para fazer algum projeto, elas pedem que querem a cozinha integrada com a sala, que querem que todo mundo fique junto. Até para não criar aqueles ambientes separados, que antigamente ficavam pessoas na cozinha e as visitas na sala, ficava aquele ambiente desconexo. Então, aqui na Casa Cor e a tendência que permaneça é que esses ambientes permaneçam integrados. Então, você tem a cozinha junto com a sala, junto com a sala de jantar, junto perto da sala de TV, pode ou não ser separado da sala de TV. Então, é uma tendência que veio para ficar e aposto que vai ficar aí por muitos anos. Se você está com receio de apostar nessa tendência e ela cair em desuso, pode ter certeza que eu acredito que ela não vai acabar tão cedo. Uma outra coisa que eu vi bastante na Casa Cor e que eu gosto bastante também de usar são os elementos vazados. Então, não necessariamente a gente precisa ter só vidro, porque muita gente também pergunta ah, os fechamentos precisam ser necessariamente de vidro? Então, existe muito brise, cobogó e até portas que eles fizeram aqui na Casa Cor que eram estruturas metálicas de madeira, enfim, que tinham permeabilidade visual. Então, não necessariamente você precisa usar vidro. Mas essas estruturas com elementos vazados, eu vi bastante em muitos ambientes. E além de servir como, por exemplo, uma divisória, você pode usar para poder tampar ou, no caso, proteger um pouco o ambiente interno da luz do sol externa, utilizando como um brise, por exemplo. Além de fazer uma volumetria muito bonita. Se você fizer um brise na sua fachada de madeira e aí ele ser permeável visual, né? Você consegue ver do lado de fora. Mas, ao mesmo tempo, ele também protege. Quando o sol bate na fachada, ele não vai permitir que o sol adentre o ambiente, esquentando o ambiente tão facilmente. Então, é uma solução que eu acredito que é muito bonita e pode ter diversos materiais, texturas, tamanhos e designs que veio para ficar e que fica muito bonito, principalmente se você tem uma casa e quer fazer uma fachada diferente, quer trazer uma ideia legal para a sua casa. E a última tendência que eu trouxe para te falar é a de casa conectada. Na verdade, é trazer o máximo de tecnologia para dentro de casa. Afinal, muita gente tem trabalhado em casa e ficado em casa por muito mais tempo do que qualquer outro lugar. Então, a tecnologia na sua casa, ela pode ser desde mais simples até uma mais tecnológica mesmo, uma mais top ali. Então, você pode trazer automatização para todos os ambientes da sua casa. Você pode controlar a cortina, banheira, tudo pelo celular. Ou simplesmente, você pode ter uma Alexa ou uma lâmpada inteligente. Então, muitas vezes, você quer trazer um pouco dessa tecnologia, mas não sabe nem por onde começar ou talvez não quer investir tanto assim. Você pode começar por uma lâmpada automatizada. Na verdade, são lâmpadas que são conectadas com Wi-Fi. Então, você liga e desliga por comando de voz ou pelo celular. Inclusive, existem torneiras de cozinha que são por comando de voz. Então, você pode pedir para ela ligar a água ou quer um copo d'água se você configurar que está com sede. E ela libera automaticamente uma quantidade suficiente para encher um copo de água filtrada. Então, a tecnologia, ela está e vai permanecer aí. Acredito que vai ser mais forte com o passar do tempo. Principalmente, quanto mais ficar acessível para todo mundo, ela vai se tornar cada dia mais presente na nossa casa. Então, se você puder, aposte em colocar itens tecnológicos aí dentro da sua casa. Essas são as tendências que eu vi bastante aqui na Casa Cor, mas eu acredito que vai ser tendência por um bom tempo. Teve algumas outras dicas que eu mostrei nesses vídeos que eu comentei. Então, se você quiser saber de mais tendências, corre lá nesses vídeos que eu mostrei vários detalhes. É isso. Eu espero que tenha sido proveitoso para você essas dicas que você possa empregar na sua casa, seja agora, numa reforma, numa construção, ou fazendo pequenos ajustes, como, por exemplo, comprando uma lâmpada inteligente. Espero que você tenha gostado dessas dicas. Deixe aqui o seu comentário se você gostou, o que você já tem ou o que você sonha em ter na sua casa em algum momento em relação às dicas que eu comentei. E é isso. Até a próxima!